Estamos de volta ajudando você que está comendo tanto, 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 que no final da quarentena vai estar 40 quilos mais gordinho. E a gente não quer isso, né? E será que pode desenvolver distúrbios alimentares? Quem está tirando as nossas dúvidas, orientando, é a psiquiatra J. Wilson Santana. Manda perguntinha para ele, mas presta atenção no toque que eu só tenho para você. Muito legal. O Vale Sul Shopping agora tem drive-thru para você fazer suas compras sem sair do seu carro. Funciona assim. Você acessa o site valesul.shopping com as lojas participantes, faz a sua encomenda por telefone ou WhatsApp e retira com segurança nas portarias selecionadas para drive-thru. Vale Sul Shopping, bem-vindo de volta. Bora para o meu perguntinha que a gente recebeu de vídeo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sou eu, a Daya, do bairro Monte Castelo. A minha dúvida é a seguinte. Quem tem compulsão alimentar pode ter doenças psicológicas? Desde já, obrigada. Ou já é uma doença, né? Obrigada. Isso. A compulsão alimentar, se ela é recorrente, ou seja, acontece pelo menos uma vez por semana, durante pelo menos três meses, já é considerado um transtorno psiquiátrico. Além disso, é muito comum que venha acompanhada de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, sem contar também nos transtornos psicológicos. Nós estamos já falando da psiquiatria, mas da psicologia. Então, baixa autoestima, conflitos interpessoais, conflitos com a autoimagem, pessoas que têm problemas muito grandes com o seu corpo. Então, ficam naquele efeito sanfona, emagrecem muito e depois engordam completamente. Então, essas pessoas, em geral, precisam de uma avaliação especializada. Seja por um psicólogo, seja por um nutricionista, seja por um psiquiatra. Ok, então. Luquinha. Só que interessante o caso da Cris de Cunha, que eu acho que muita gente queria estar vivendo. Cris, mas a gente vai fazer essa perguntinha. Ela é magra demais e ela come, 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 não engorda. Tem muito apetite, quanto mais ela come, mais ela quer comer, só que ela não ganha peso. O que pode ser isso? Bênção na sua vida. Inveja minha em relação a você. É isso. Amiga, a sua pergunta é o sonho de muita gente. Inveja. Mas a gente está brincando, mas a gente sabe que muitas vezes, Jair, o ser muito magro incomoda, ou o ser gordinho também incomoda. Como lidar com isso? Então, a gente tem que ter uma aceitação maior de quem nós somos. Existem vários biotipos. Então, gordo, magro, conformação mediana, alto, baixo. Mas no caso de alguém que se alimenta e tenta engordar e não consegue, a gente tem que afastar a possibilidade de algumas doenças. Doenças endocrinológicas, verminoses. Então, alterações da tireoide, por exemplo. Então, é preciso passar por uma avaliação clínica, uma avaliação médica, e ver se a pessoa tem algum problema de saúde. Caso não tenha, é o seu jeito de ser, querido. E aproveite, porque as pessoas lutam muito para emagrecer. Então, a gente não pode reclamar tanto. Luta, gasta bastante, né, Luquinha? Luta e apanha. Luta, apanha bastante. É, mas tá bom, né? Vamos seguindo aí, ó. Bom, vou dar um pouquinho de assunto aqui, Jair, porque hoje também é dia de cuidar muito da nossa saúde, das dores, das articulações que aumentam tanto nessa época do frio. Pois é, fica, dói tudo, né? A pessoa vai lavar louça, às vezes não consegue. Não consegue, amarrar sapato. Nossa, dói tudo. Dá creque. Imagina, gente. Já ouviu falar de creque? Você tem creque no joelho. Vamos conferir? Vale a pena ter saúde com a Vale Infusões. Olá, eu sou Priscila Ribeiro, sou médica reumatologista na Vale Infusões, em São José dos Campos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dor no inverno. Por que piora tanta dor articular no frio? Bom, isso é realmente uma coisa que acontece bastante. Agora no frio as dores pioram mesmo e tem fundamento. A nossa musculatura esquelética, ela fica contraindo quase continuamente, fazendo vários pontos de tensão e pontos dolorosos, como uma forma de tentar poupar calor, tentar poupar a dissipação de energia. E isso faz com que haja piora das dores antigas e também surgimento de novos pontos dolorosos. Além disso, a gente tem um processo de vasoconstrição, que é uma redução do calibre dos nossos vasos, veias e artérias, diminuindo a irrigação das nossas mãos, dos nossos pés, das nossas extremidades, coisa que também aumenta o processo de dor. Existe ainda uma outra teoria que defende que o nosso líquido sinovial, que é aquele líquido que está dentro da articulação, que banha a articulação e protege a nossa articulação dos nossos movimentos, do nosso impacto, esse líquido fica mais viscoso, mais denso no inverno. E isso também faz com que essa dor aumente. Diante de tudo isso, a gente vê que existe muita razão para a dor aumentar, além do fato de a gente ficar mais inativo, mais em posturas erradas, mais contraído no sofá. E isso tudo se soma e aumenta, sim, o processo de dor no inverno. A gente tem que, no entanto, saber diferenciar a dor articular que piora no inverno da atividade da doença reumática. Então, se você tem uma doença reumática inflamatória, lúpus, artrite, reumatoide, espondilite anquilosante, e está com mais dor no clima frio, isso não significa que você está em atividade. E essa dor que piora no clima frio, ela é algo esperado. Ela provavelmente é uma dor mecânica e não inflamatória, que significa atividade de doença. Então, fale sempre com o seu médico antes de achar que está em atividade, certo? E aí, doutora, como é que eu faço para evitar que tenha essa dor nesse período de inverno, nesse período de frio? Bom, tem algumas atitudes simples que podem evitar. Primeiro, aquecimento. Um aquecimento global, uniforme. Então, se estentar como um todo, não agasalhar só o centro do nosso corpo, mas também as extremidades. Se manter ativo. Então, se você já faz algum exercício físico, continue o seu exercício físico, na mesma intensidade, na mesma frequência. Não precisa de nenhuma alteração só por conta do clima frio. Só adapte as roupas mesmo e é isso que é o suficiente. Agora, se você ainda não faz nenhum exercício físico, comece devagar. É isso. Muito obrigada e até a próxima. E o Rio de Janeiro começou a abrir hotéis nessa quarta-feira e deve liberar jogos sem público a partir de amanhã. É a segunda fase do plano gradual da retomada das atividades aí na cidade, Sol. Amém, né? Que estamos retomando passo a passo. O estado de São Paulo também, o governador de São Paulo já anunciou, né? Então... Aquelas imagens são desse final de semana, você acredita? Da praia? Da praia. Não é de antigamente, não. Você jura? Quer dizer, foi só performance, assim. Então, porque ele já tá... Tipo assim, ah, legal, abriu, mas a gente já tá... Não, quando eu vi eu achei que tivesse errado a data da imagem. Eu falei assim, gente, mas é mesmo, é desse final de semana. Olha, então tá. Então, beleza. Agora oficializou. Só oficializou mesmo, né? Bom, gente, bora pensar um pouquinho sobre carinho, que é tão gostoso. E a gente ama saber a bagunça que vocês estão fazendo em casa, o que tá acontecendo na casa de vocês também. E aí Onde está se vendo? Bando. I don't wanna hear sad songs anymore. I only want...